A Crisbel Locador e Turismo de São Luís do Maranhão está descreendo duas unidades do Marco Paulo Paradiso G8 1800DD sobre o chassi Scania K440. Os ônibus contém nove poltronas leitos no piso de baixo e 48 semileitos no piso de cima. A frota nova ainda traz vários itens de conforto. A nova renovação faz parte da comemoração de 30 anos da empresa. No Mato Grosso, a AM Turismo de Cuiabá está adquirindo uma unidade do Paradiso G8 1800DD sobre o chassi Scania K400. O novo ônibus da empresa vai operar em linhas de turismo. Em São Paulo, a Polone Turismo de Polone está adquirindo uma unidade do Marco Paulo Paradiso G8 1800DD sobre o chassi Volvo B450. Em Palhosa, Santa Catarina, a JG Turismo está adquirindo uma unidade do G8 DD sobre o chassi Volvo B420R. No Paraná, a Star Line Turismo de Londrina está adquirindo uma unidade do Paradiso G8 1800DD sobre o chassi Scania K400. No Ceará, a Gilson Turismo do interior do estado está adquirindo uma unidade do Marco Paulo New Senior Road sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. O novo veículo contém ar-condicionado e 29 poltronas executivas, além de espaço para guia turístico na cabine do motorista. O Expresso Caxiense, com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está adquirindo várias unidades do Marco Paulo Ideale sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Os novos ônibus contêm poltronas executivas e piso Teraflex. No Grupo Comporte, a aviação Piracicabana, de Piracicaba, em São Paulo, está adquirindo diversas unidades do Buscar Elbus FT, montado sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Ainda no Grupo Comporte, a Penha está adquirindo unidades do Buscar Vista Busa DD sobre o chassi MB O500RSD. Já indo para o centro-oeste, a Ibistu, de Catalão, em Goiás, está adquirindo uma unidade do Buscar Vista Bus DD sobre o chassi Scania K440. O novo ônibus tem 15 metros e capacidade para transportar 60 passageiros, sendo 12 poltronas leito em baixo e 48 semileito. Todas com encostos para braços e pernas, tomadas USB, cintos de segurança, descanso para pés e pernas e porta-copos. O ônibus ainda contém ar-condicionado com saídas individuais, parede de separação total, janelas panorâmicas com cortinas, bagageiro, porta-pacotes, elevador, luzes de leitura, no porta-focos, geladeiras, banheiro no piso de baixo e sistema de áudio e vídeo. Aqui no Rio, a aviação Normandie do Triângulo está adquirindo 4 unidades do Buscar L-Bus 320 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1721L. Os veículos contém 50 poltronas executivas, ar-condicionado, tomadas USB e cintos de segurança. Os ônibus irão rodar pelo serviço executivo do Rio, o famoso Frescão. A escala deles será na linha 2345, Vila Valqueira e Castelo, BRS-5, via Norte Shopping. No sul, a Coperec Turismo, com sede em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e está adquirindo uma unidade do New Invictus DD 2023 sobre o chassi Scania K400. Também tem mascarelo no vídeo. A Prefeitura de Bauru, no interior de São Paulo, está adquirindo uma unidade do mascarelo Gran Micro S2 sobre o chassi Volkswagen 960 OD. O veículo irá operar, servir ao serviço de saúde do município, no ramo de urbanos. Quem ganhou bastante destaque foi o Apache Vip 5. Começamos aqui no Rio de Janeiro. A Evanil Transportes e Turismo, de Nova Iguaçu, está adquirindo diversas unidades do Caio Apache Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1721L. Os novos ônibus contêm bancos totalmente estofados, piso Teraflex, ar-condicionado, tomadas USB e elevador. A Transportes Fábios, com sede em São João de Meriti, está adquirindo 30 unidades do Caio Apache Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1519. Os ônibus vão rodar nas linhas municipais do Duque de Caxias e podem transportar 36 passageiros sentados e 30 em pé. Os veículos também possuem ar-condicionado, piso Teraflex, luzes direcionais e elevador para cadeirantes. Em Mesquita, a empresa Nossa Senhora da Penha adquiriu mais uma unidade do Caio Apache Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1721. O novo ônibus pode transportar até 43 passageiros sentados e 34 em pé. O veículo ainda contém ar-condicionado, piso Teraflex, tomadas USB e elevador para cadeirantes. O coletivo ainda possui duas portas para embarque e desembarque, letreiros auxiliares, monitores, internet a bordo, câmeras de segurança e sistema de áudio e vídeo. A Transporte Santo Antônio, com sede em Duque de Caxias, está adquirindo duas unidades do Caio Apache Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1721. Os ônibus contém ar-condicionado, poltronas estofadas semi-rodoviárias, além de duas portas para embarque e desembarque. O coletivo ainda possui câmeras de ré, iluminação em LED e vidros fumês. O novo ônibus irá operar na linha intermunicipal 415T, Duque de Caxias, Barra da Tijuca. E indo para a capital, a aviação Vila Real, da capital do Rio, está adquirindo mais cinco unidades do Apache Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1721. Os novos ônibus contém bancos semi-estofados, piso Teraflex, tomadas USB, elevador e ar-condicionado. E ainda tem capacidade para transportar 46 passageiros sentados e 41 em pé. Saindo do Rio de Janeiro, vamos para São Paulo. A Transunião recebeu mais 17 unidades do Apache Vip 5 sobre o chassi Voxbus 17230OD. Os novos ônibus irão operar na área 4 do sistema urbano de São Paulo e contém ar-condicionado, piso Teraflex, tomadas USB e bancos estofados. Em Minas, a Rodap, com sede em Belo Horizonte, adquiriu mais unidades do Vip 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF-1724L. Contém ar-condicionado, bancos estofados, tomadas USB e piso Teraflex. Os veículos já estão em operação nas ruas de Belo Horizonte. Voltando aqui para o nosso querido Rio de Janeiro. A Mobi Rio, empresa gerenciadora dos ônibus do BRT Rio, segue renovando sua frota com unidades do Marco Polo Torino Express. Sobre o chassi Volvo B340M e possui 22 metros de comprimento. Os novos ônibus contém ar-condicionado, piso Teraflex, bancos semi-estofados, tomadas USB, portas do tipo BRT e acessibilidade. Esses ônibus fazem parte do lote de ônibus adquiridos pela Prefeitura do Rio, para renovação de frota do BRT e uma organização do sistema. No Paraná, a aviação Antonina de Almirante Tamandaré está adquirindo unidades do Marco Polo Torino, sobre o chassi Volvo B270F. No Rio Grande do Sul, as empresas de Exinga Transportes e viação Belém Novo, ambas de Porto Alegre, estão adquirindo unidades do Marco Polo Torino. Sobre o chassi Mercedes-Benz, o F1721, os novos ônibus das empresas, contém ar-condicionado, piso Teraflex, bancos semi-estofados e câmera de ré. Ainda em Porto Alegre, a Sopal, sociedade de ônibus Porto Alegrense, ainda segue renovando sua frota com unidades do Marco Polo Torino. Sobre o chassi MB, o F1721, em Belo Horizonte, em Minas, a via BH Coletivos, está adquirindo unidades do Marco Polo Torino. Sobre o chassi Mercedes-Benz, o F1724L, os novos ônibus contém ar-condicionado, tomadas USB, piso Teraflex e bancos estofados. Indo para o Norte, a Volare também marca presença no vídeo de hoje. A Litorena Transportes, de Natal no Rio Grande do Norte, está adquirindo unidades do Volare Fly 10 Urbano, sobre o chassi Agrale. Uma curiosidade nesses ônibus, é que os veículos contém bancos estofados e piso Teraflex. Ainda no Rio Grande do Norte, no ramo de escolares, o governo estadual do Rio Grande do Norte renovou sua frota com novos veículos escolares. São 86 unidades do Nelbus Thundermid, sobre o chassi Voxbus 15190OD. O investimento total foi de R$ 29,4 milhões. Eles foram comprados com dinheiro de emendas escolares e do Tesouro Estamental. Os novos ônibus vão proporcionar mais conforto para os estudantes da rede de ensino Potiguar. No mercado internacional, começamos pelo G8. A empresa Línea Peruana, de La Vitória, no Peru, está adquirindo uma unidade do Marco Polo para a Diso G8 1800 Double Decker, sobre o chassi Scania K400. Outra empresa peruana, a Flota Imbabura, e também está adquirindo uma unidade do Marco Polo para a Diso G8 DD, sobre o chassi Scania K410 Euro 6. No Chile, a empresa Pullman San Luis, está adquirindo uma unidade do G8 1800 DD, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RS Euro 6. Voltando aqui no Brasil, falamos do ramo de usados. No ramo de usados, a Maratour, de Marialva, no Paraná, está adquirindo uma unidade do Paradiso G7 1800 DD, sobre o chassi Scania K360. O veículo operava pela Real Maia do Tocantins, com o prefixo 1701. No Rio Grande do Sul, a Tropical Viagens, está adquirindo uma unidade do Camil Campione DD, sobre o chassi Scania K440. O veículo já operou pelas empresas Porto Turismo e Estrela de Minas. Em Minas Gerais, a útil União Interestadual de Lúcio do Grupo Guanabara, está adquirindo mais uma unidade do Marco Polo Paradiso Nio G7 1200, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RS D. O veículo operava pela Unesul do Rio Grande do Sul, com o prefixo 5982. No Rio Grande do Norte, a Real Turismo de Cearamirim, e está adquirindo uma unidade usada do Kaiwapache VIP 2, sobre o chassi Volkswagen 17230 EOD Euro 3. O veículo era aqui do Rio de Janeiro, e operava pela transportadora Tinguá. Só renovação top, não é mesmo? Então vamos ficando por aqui, seção de renovações de frota. Então é isso, esse foi o vídeo, e espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos, e até a próxima! Tchau! 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 Here we go! Here we go!